Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol Vaz da Dogs Care e eu tô aqui, felizona, em primeiríssima mão pra mostrar o super lançamento nossa eco toalha mágica toalha? Juro, tem toalha aqui dentro eu vou mostrar super como funciona são 10 toalhas, gente, dentro desse pacotinho que cabe no bolso ele vem compactado em forma de pastilha e olha a mágica que acontece quando a gente põe um pouquinho de água sim, temos uma toalha natural 100% biodegradável, sem álcool, hipoalergênica pra quê? Pra que serve? limpar patas, pelos, olhos em vez da água você pode usar soro fisiológico pra limpar os olhos limpar as nossas mãos, bocas, crianças, enfim toalha prática, mágico, prático e rápido e olha o tamanho só que eu tenho uma boa e uma má notícia a boa é que já tá disponível no link abaixo e é só nesse link que tá disponível a má notícia é que a estoca é limitada então corre, matéria prima importada a gente tá sem só compramos o primeiro lote então tem poucas unidades corre lá e garante já o seu Obrigado.